Música Enquadrada no programa Mais Cultura na Freguesia, a União de Freguesias da Venda Nova e Pondras promoveu uma homenagem ao padre Domingos Barroso. Nascido em Sanguinhedo, foi e é considerado o pai do perdigueiro português. As cerimónias tiveram início com uma missa cantada pelo Grupo Coral de Montalegre, onde a Igreja da Venda Nova foi pequena para albergar toda a gente que se quis juntar a esta cerimónia. Música Ele me guia por sendas direita, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, Jesus, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso barco me enchem de confiança. Até a chuva que caía intensamente foi impotente para perturbar esta homenagem. Cá fora, depois da missa, houve o desterramento de uma lápide. Ao seguir, os convidados e demais dirigiram-se para a Casa do Povo, onde se deu a abertura oficial da exposição Grandes Barrosões Padre Domingos Barroso. O altarca de Montalegre não faltou esta homenagem a Orlando Alves, presidente da Câmara, e ressalvou o valor da pessoa do Padre Domingos Barroso dentro e fora das paredes da Igreja. Um dos nomes cimeiros da cultura e da etnografia Barrosã e também da pastoral Barrosã, porque ele também foi um padre no duplo sentido do termo, porque não só um bom padre dentro das quatro paredes da Igreja e na administração, digamos, do fervor religioso, como também soube ser um padre, um pai à altura daquilo que se exige, de quem como ele, e não há que escondê-lo. Teve dois filhos e soube participar e colaborar na sua educação. Não se escondeu, não teve vergonha daquilo que fez, nem tinha porquê o ter. Pelo contrário, colaborou sempre na educação dos seus filhos, amparou-os sempre a eles e aos netos, como aliás hoje aqui tivemos também público testemunho de um dos netos aqui presente. Espero que com estas palavras não oferecesse suscetibilidade nenhuma, mas a verdade é que o neto do seu padre Domingos Barroso esteve aqui e deu testemunho disso, disse mesmo, e mais disse que todas as semanas o seu padre Domingos Barroso fazia chegar naqueles tempos difíceis uma nota de 100 escudos, foi assim que ele referiu, à sua mãe para poder educar os seus filhos. A agregação das freguesias de Vendanova e Pontras também foi abordada e segundo este será normal que no futuro próximo outros casos se sucedam. Aproveitou ainda para sublinhar o projeto Mais Cultura na freguesia, que irá certamente possibilitar outros momentos como este. Não pôde deixar de observar que não é todos os dias que se vê uma sala cheia num evento cultural deste género. Foi um momento alto também na vida destas duas, nesta freguesia agregada de Vendanova e Pontras, foi digamos quase que também a primeira manifestação pública da sua existência, que terminou com a celebração de um protocolo que vai envolver todas as coletividades, porque hoje é esta freguesia, são estas duas freguesias que se agregaram numa só, mas amanhã hão de ser obviamente muitos mais. Foi simpático vir aqui, para terminar, ver aqui esta sala cheia de gente, sinal de que a nova realidade, os elementos da nova freguesia surgida desta agregação têm garra e dinâmica quanto basta, porquanto souberam dar aqui um colorido especial a esta tarde e souberam sobretudo encher esta sala, que não é assim tão pequena, o que para aquilo a que nós estamos habituados a assistir, de promover e realizar tantas coisas quase para salas vazias, hoje houve aqui um testemunho efetivamente de haver aqui uma grande massa humana a aderir e a participar nesta tarde cultural, onde estiveram presentes as freguesias aqui da volta, de Ferral, de Cabril, de Salto e também Vilar de Perdidos. Luís Carlos Fonseca, presidente da Associação do Perdigueiro Português, marcou presença com uma comitiva vinda do Alentejo, valoriza não só o legado dos livros, mas também do seu caráter como caçador e criador do Perdigueiro Português. Nós entendemos que o padre Domingos Barroso foi um suporte imprescindível para a raça Perdigueiro Português, não só pelo trabalho que fez no campo como caçador e como utilizador do Perdigueiro Português, mas pelas recolhas históricas e pelos resumos dessas recolhas todas que fez no livro que ele escreveu, que deram indicações fabulosas que ainda hoje são valiosíssimas para quem se dedica à raça do Perdigueiro Português. Não só para definir as suas origens, não só para conhecer a sua morfologia, aquilo a que nós chamamos o seu estalão morfológico, mas também para conhecer as suas características funcionais, ou seja, a sua conduta na caça, a maneira como o cão se comporta na caça. Ele é muito precioso na maneira como descreve tudo isso no seu livro e eu disse aqui há pouco que li aquele livro já cerca de 100 vezes e cada vez que o leio descubro uma coisa nova, aprendo sempre qualquer coisa porque nas entrelinhas há sempre mais qualquer coisa para aprender, escrita e dito por ele porque ele realmente foi um caçador experimentado e um verdadeiro desportista porque ele teve o cuidado de referir que praticava a caça, gostava sempre de, nunca gostou de caçar de outra maneira que não fosse ou sozinho ou com um bom amigo e que testava aqueles grupos de matadores, aquilo chamava matadores, que eram apenas destruídores da caça e que não punham num ato venatório nenhum conceito desportivo, verdadeiramente desportivo e com ética desportiva, de modo que o troféu que viesse a ser conquistado tivesse aquele valor de um verdadeiro desportista e de um verdadeiro caçador. É pedagógico o livro, ensina muitas coisas e ainda hoje há muita gente que não consegue aprender aquilo que ele já escreveu naquela altura, o que é uma pena porque a caça, hoje, muito menos pode ser praticada como era praticada ainda no tempo dele, tem que ser praticada de maneira diferente e ele já preveu isso, quando escreveu o livro já previa que isso ia acontecer porque ele já era assim que caçava, ele caçava colocando o prazer da caça no comportamento do cão que tinha sido criado por ele e ensinado por ele e ele retratava-se como caçador na função do cão e é isso que um verdadeiro caçador hoje tem que fazer, é retratar a sua atividade no trabalho do seu cão. Rita Marques, estagiária do Polo do Eco-Museu da Casa do Capitão, em Salto, apresentou um trabalho onde os presentes puderam conhecer a vida do homenageado, traçando uma linha de nascença até aos últimos dias. Uma investigação da vida do Grande Barrosão que deixou marcas profundas por onde passou. João Azanha defende que o padre Domingos Barroso reflete na perfeição o conceito do livro Reviver os Grandes Barrosões. Sobretudo que faz jus ao nome, ter este apelido de Barroso julgo que é importante, quando se fala em Grandes Barrosões, como era o título aqui assim deste evento, lembrar os Grandes Barrosões, o padre Domingos Barroso julgo que é um bom exemplo. Para mim ser um Grande Barrosão, referindo-me a este título, quer dizer que é alguém de grande caráter, que respeita a sua palavra, que é íntegro no seu comportamento e que tem uma inteligência que é dada também pelo seu percurso de grande conhecedor dos montes, dado que era um grande caçador, portanto, digamos que essa paisagem dentro das pessoas também lhe dá um outro saber, que eu acho que isso é importante quando nos referimos a Grandes Barrosões. Acrescenta ainda algumas curiosidades sobre a vida do homenageado e da realidade do momento político-social da altura. Se quiséssemos resumir um pouquinho a vida do padre Domingos Barroso, para além daquilo que já foi dito aqui assim, julgo que foi bastante completo, como toda a gente ouviu, vários aspectos, sobretudo a questão de ser um grande caçador e um grande criador do cão-pardigueiro. Eu julgo que é importante referir o contexto político, social e cultural em que viveu. O padre Domingos nasceu ainda no final da Monarquia Constitucional, em 1889, portanto, ele na sua juventude, digamos assim, quando se formou e quando acabou o seminário, estava a entrar também a Primeira República. E como sabemos, a Primeira República foi perseguidora dos religiosos, dos eclesiásticos. Não é preciso referir a guerra que foi movida às igrejas, nomeadamente com a destruição de algumas imagens e, em especial, as imagens do Sagrado Coração de Jesus, do qual o padre Domingos era devoto. Portanto, há episódios aí, digamos, que são algum mistério ainda e que estão referidos, alguns foram aqui referidos, portanto, ele tem uma nota na sua cadarenta militar que era importante saber porque é que teve aquela nota. Portanto, sabemos que a Primeira República foi a que mandou os portugueses para uma guerra que não lhes dizia respeito, que era uma guerra na Europa, mas com a qual nós não tínhamos nada a ver, a guerra de 14-18, portanto, e o seu padre Domingos cumpriu o serviço militar também nessa altura. Portanto, é interessante saber que este homem, que lia o Charles de Morras, por exemplo, era antissistema nessa altura, portanto, podia ser alvo de alguma perseguição, nós temos acesso a alguma correspondência dele, por exemplo, com pessoas que tiveram que eram descendentes de alguns colaboradores, do Paiva Conceiro, por exemplo, e que lhe perguntavam se ele teve contato com alguns desses familiares. Isto é muito interessante, pois não temos a resposta do seu padre Domingos, mas podíamos ainda pesquisar isso, que julgo que é bastante interessante. E depois o padre Domingos, digamos, como caçador, como homem muito robusto, também não devia ser fácil de aproximação e a sua inteligência também não devia ser fácil de ser enganado com novas ideologias. Portanto, o padre Domingos atravessou, digamos, todo o seu percurso de vida com esta convicção, não é? E isto é também extremamente interessante. Depois teve também uma vida pessoal, de alguma forma, complicada e que ele soube resolver resolver bem, julgo eu, quer dizer, aquilo que aparentemente pode ser uma contradição, já sabemos que nas terras de Barroso acaba por ficar justificado por condições sociais, geográficas, etc. próprias. Julgo que isso é também extremamente interessante. Mas o que eu relevava, em particular, no padre Domingos, é o seu lado intelectual. O padre Domingos era um homem muitíssimo culto. A sua biblioteca é muito extensa, ele lia muito, lia em todas as línguas, já há livros de todas as línguas, a obra que eu referi é em francês, ele lia no original e, portanto, a sua escrita é uma escrita muito refinada, é uma escrita muito elaborada, ele sabia escrever muito bem e, digamos, esse sentido do humor apurado também devia ser dado por aquilo que foi referido aqui, alguma aristocracia que ele tinha e que também o elevava um bocadinho acima, digamos assim, do comum dos mortais e era acompanhado ao mesmo tempo por uma certa, ou uma grande carga de bondade, de benevolência. Portanto, era este personagem que eu continuo a achar que é, de alguma forma, o estereótipo do grande Barrosão. Goreta Afonso, da União de Freguesias da Venda Nova e Pondras, fala do programa Mais Cultura na Freguesia e das características deste, assim como dos principais objetivos, sendo esta a primeira atividade no âmbito Mais Cultura na Freguesia. Esta homenagem surge enquadrada no âmbito do programa Mais Cultura na Freguesia, que é um projeto que inicia com este novo executivo. No sentido Mais Cultura na Freguesia deu-se a assinatura de um protocolo com todas as associações existentes na nova junta, Grupo Folclórico da Venda Nova, Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Ormés, Grupo Rapazões da Venda Nova e Associação Pondras em Movimento. Este protocolo tem o intuito de dinamizar mais a freguesia e juntos darem mais vida, seja no aspecto cultural ou recreativo. Vai envolver todas as coletividades culturais e artísticas da freguesia e isso naturalmente será o cimento que vai agregar a todos os habitantes das duas freguesias e que vai consciencializá-los de que estamos agora a viver uma realidade nova e não há mais tempo para divisionismos, pelo contrário, há que trabalhar em conjunto. Este projeto Mais Cultura na Freguesia, portanto, é um projeto que, de certa forma, visa juntar todas as entidades culturais da nova freguesia, porque estamos numa nova freguesia e, portanto, com essas associações estabeleceram protocolos onde a junta de freguesia tem deveres, mas também as associações têm esses deveres. E uma desses deveres é as associações trabalharem em prol da comunidade e a junta de freguesia ceder-lhe instalações. Tivemos esta oportunidade de encetar, digamos, este primeiro projeto com esta homenagem a este grande barrozão. É justo dizer e reconhecer que, de facto, o grande promotor foi o padre Lourenço Fontes, que nos picaçou o que sabia entre conversas de back-office, que, de facto, nós tínhamos a intenção de elaborar este projeto Mais Cultura na freguesia e acho que foi um bom ponto de saída. A organização agradece a colaboração das diversas entidades. Eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento e reconhecimento ao município, pelo apoio que nos prestou, mas também a todas as entidades, ao Grupo Foco Lórico da Venda Nova, à Associação Cultural e Recreativa dos Amigos da Ormés, ao Grupo de Rapazões da Venda Nova e também à Associação de Pondras em Movimento. Todo este trabalho foi, de facto, articulado e em conjunto. Agradecer também ainda aos parcos da freguesia, ao padre António Caxi de Ferreira, ao senhor padre Carlos Rubens, que estiveram desde janeiro connosco nesta missão, por reuniões pontuais, marcaram a sua presença e foram fundamentais para conseguir sentar muitas pessoas à mesma mesa. De dizer que, de facto, é com grande satisfação que terminamos esta, que será uma de muitas, assim esperamos, atividades deste projeto Mais Cultura na freguesia da Venda Nova e Pondras. A finalizar, o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, faz um apelo a agentes de Vilar de Perdizes de aproveitarem a ligação do padre Domingos à freguesia e o legado que lhe é reconhecido, transformando estas valências em potencial turístico e dinamização da região. Vou terminar dizendo e apelando mais uma vez a agentes de Vilar de Perdizes. O padre Domingos Barroso é um vulto, é alguém que tem lugar na galeria dos mais notáveis da nossa terra. Ainda daqui por 100 anos ou 1000 anos, haverá alguém a saber honrar a memória e a falar do padre Domingos Barroso, porquanto ele deixa um legado riquíssimo, um legado importantíssimo. Mas, o legado que ele deixa é um legado que está absolutamente e inteiramente associado à terra onde ele esteve a paroquiar durante 37 anos, salvo erro. Portanto, o legado que ele deixa está intrinsecamente ligado a Vilar de Perdizes. Vilar de Perdizes faz mal se não souber aproveitar esta associação de ideias e se não souber aproveitar todo o trabalho que o padre Domingos Barroso, em perfeita ligação à terra Vilar de Perdizes, conseguiu produzir até à data. E Vilar de Perdizes, que tratava carinhosamente, com muito carinho, tratava o seu padre Domingos por senhor reitor, onde houve também testemunhos a dizer que as próprias criancinhas se albergavam debaixo do seu capó-talentejano, Vilar de Perdizes faz mal se deixar ao abandono ou se deixar cair, porventura à residência paroquial mais linda que Barroso tem e que é a de Vilar de Perdizes, mais linda e valiosa, e que foi, digamos, o teto onde durante 37 anos o senhor padre Domingos Barroso se albergou e foi também debaixo desse teto que ele produziu toda esta magnífica obra que vai perdurar até à consumação dos séculos, fazendo com que o seu nome e a sua memória se libertem da morte, como aqui também foi referido. Portanto, Vilar tem esta responsabilidade histórica de ser continuadora deste legado e mais, transformar este legado num potencial de atração turística e dinamização económica para aquela terra, porquanto a figura e a obra do padre Domingos Barroso disso são naturalmente catalisadores. Enquadrada no programa Mais Cultura na Freguesia, a União de Freguesias da Venda Nova e Pondras homenageou o padre Domingos Barroso este pontapé de saída de muitas outras atividades culturais que esta União de Freguesias promete.